Caralhão tá embrasado e tá doidinho pra mim comer Joga a bunda no seu bebê Pode dois novinho que é criminoso, cabelo louro, só talibã Gastando dinheiro fácil com as novinha do Instagram Chama elas, vem sem calcinha, sutiã Chama elas, a famosinha do Instagram Vem, gasta o meu lucro, rebola pro seu pai Hoje eu vou te levar pro motel mais caro do mundo Vem, gasta o meu lucro, rebola pro seu pai Que Marques vai te levar pro motel mais caro do mundo Me provoca, joga, joga, chota no cacete Em brasa de jack de maçã verde, joga a bunda no seu baby Vem, bunda no seu baby Vem, bunda no seu baby Em brasa de jack de maçã verde, joga a bunda no cacete Hidromassagem, vai Espuminha no peitinho, fica à vontade Vai rebolar pro seu novinho Hidromassagem, querida Amanhã vai ter de novo Vem, vem, dá pros bandido de 18 Vem, vem, dá pros bandido de 18 Vem, 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 vem dá pros bandido de 18 Vem, 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 dá pros bandido de 18 Vem, vem dar pro bandido de 18 Vem, vem, vou dar pro bandido de 18 Vem, vem, vem dar pro bandido de 18 Vem, vem, vem dar pro bandido de 18 E aí Guimarquês, pergunta pra essas famosinhas, pergunta pra essa elevada Quer com emoção ou você quer sem emoção? E pina a bunda, pô, olha o canalhão aí, bandido novinho que é criminoso, cabelo louro, só talibã Gastando dinheiro fácil com as novinha do Instagram Chama elas, vem sem calcinha, sutiã, chama elas, as famosinhas do Instagram Vem, gasta o meu lucro, rebola pro seu puto Hoje eu vou te levar pro motel mais caro do mundo Vem, gasta o meu lucro, rebola pro seu puto Que Marques vai te levar pro motel mais caro do mundo Me provoca, joga, 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 chota no cacete Em brasa de jack de maçã verde Joga a bunda no seu baby, vai Bunda no seu baby, vai Bunda no seu baby, em brasa de jack de maçã verde Joga a bunda no cacete Hidromassagem, vai Espuminha no peitinho, fica à vontade Vai rebola pro seu novinho, hidromassagem, querida Amanhã vai ter de novo, vem Vem, dá pros bandido de dezoito Vem, vem, dá pros bandido de dezoito Vem, dá pros bandido de dezoito